Eu tenho caso pra trabalhar aqui. Ah, vai querer ver que não tem que ficar comigo agora? Ah, vai tomar no cu de vocês. Tá linda! Dá pra ameitar mais esse cara aí? Ameita mais! Não dá mais a vontade de ter por onde vem. Quando começa a dançar eu te enlouqueço, eu sei. Meus testes é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Vai! Não tô só um pê pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Vai lá no baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, mas ninguém fica louca. Tá dançando até você vai ficar babando. Vai lá no baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, mas ninguém fica louca. Para que agora é a hora do show das poderosas que crescem e recolam. Não acertam as coisas que incomodam. Especa a atenção à toa, mas ninguém fica louca. Não dá mais a vontade de ter por onde vem. Quando começa a dançar eu te enlouqueço, eu sei. Meus testes é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Vai! Não tô só um pê pra me ver dançando. Não tô só um pê pra me ver dançando. Vai lá no baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, mas ninguém fica louca. Não tô só um pê pra me ver dançando. Não tô só um pê pra me ver dançando. Vai, Rói, 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 Rói Vai, Rói, Rói, Rói Vai, Rói Vai, Rói, Rói, Rói Vai, Rói, Rói Vitor Vitor O que é isso? 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 O que é isso?